Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra é certa Para usar ainda, lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza a este mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra é certa Para usar ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza a este mundo Não te trago ouro Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Todas as faceas 5 Todas as faceas 5 Todas as faceas 5 Obrigado.